Salve, salve! Boa noite pra você que curte o XFC aqui na casa do MMA. É, e hoje é o dia delas. Preparamos um programa especial com lutas femininas de tirar o fôlego. Você vai ver as viradas espetaculares que levaram Suvana Juárez, lá malvada, ao título do GP peso mosca do XFC. Além disso, tem a nossa musa Kalindra Faria contra a Sérvia, Sânia Sukevich, em uma das melhores lutas da história do XFC. No quadro Batei do Peso, Marcelo Duó continua a sua luta contra a balança e olha, não tá fácil pra ele não, viu? Preparados? Porta do Exato não aberta na casa do MMA. Abrindo a noite de combates femininos, Silvana Juárez, lá malvada, mostra toda a garra argentina contra a brasileira Bianca Daimone. Essa foi a semifinal do GP peso mosca, atletas até 52 quilos. Tá pronto pra fortes emoções? Então que comece o show na voz do gigante Marcelo Duó. Vamos ao comparativo entre as duas. Brasil e Argentina no exágono. 29 anos tem a Silvana Juárez, 27 tem a Bianca Daimone. Um pouco mais alta, são 5 centímetros, mas às vezes faz diferença, principalmente na luta em pé. 1,67 contra 1,62, todas dentro da categoria 56,7 quilos. Brasil e Argentina no exágono. Valendo o combate primeiro de três assaltos de cinco minutos e ao XFC na RedeTV. A Bianca já começa estudando bastante a adversária, a Argentina, a malvada. Silvana Juárez, vale vaga pra grande final, hein? Do Grand Prix dos pesos leves no feminino. Um combate bem estudado, ninguém tá querendo saber de mostrar o seu jogo, né? Eu tô vendo, me chama a atenção. A Silvana Juárez, ela olha muito pras pernas. Ela tá querendo ganhar o jogo de pernas da brasileira. Isso tem tudo a ver se ela vai colocar o chute por baixo, o chute por cima, pela andada, pela pisada. A Silvana Juárez, ela consegue, olha lá, olha como ela olha pra baixo. Toda hora, olhando pra baixo, ela vai marcando a distância, ela vai estudando o movimento de pernas da brasileira. Continua estudando bastante aí as duas adversárias. A brasileira coloca o braço esquerdo bem à frente ali pra tentar medir a distância. E tem tempo no hexágono. Vai chamar pro madrê ali o Gary Copeland. Vamos lutar, né, meu irmão? Você viu o que ele falou? Eu quero luta, nada de dança. É uma figuraça o Gary Copeland, que além de árbitro do XFC, é também xerife em Cincinnati. Imagina tomar o enquadro dele, amigo. Nossa senhora. Olha aí, começou, né? Silvana Juárez, olha a sequência, entrou o direto de direita da Bianca. Vai agora pra trocação franca, a Silvana Juárez entrou. Dois cruzados, entra o rodado. Agora o giratório de esquerda em cima da Dayana. A Bianca vai tentando levar pra grade e a Silvana vai escapando. Primeira trocação franca aí, levou dois minutos, hein? Não, sem dúvida. E as atletas mostraram que elas vieram, olha lá. Estão trocando o chumbo grosso, Marcelo. A iniciativa partiu da brasileira, né? Isso tem que ser colocado. Com certeza os outros três árbitros laterais estão de olho. Olha a Silvana indo pra grade, hein? Trupicou no Gasparzinho aí, Argentina, hein? Dois minutos e quarenta e seis pro final do primeiro assalto. Chute alto da brasileira. Acabou não acertando. Girou de novo no soco giratório. Tem que tomar cuidado da brasileira. Já é a segunda vez que a Juárez dá esse golpe, né? Esse soco giratório, no caso. Ela tem que tomar cuidado, porque numa dessas, quando ela sai com... Olha lá. Entrou, hein? Quando ela sai, que ela tá saindo com o cruzado dela, ela tá baixando o braço esquerdo dela. Então, o braço esquerdo, né? Que é o braço da guarda dela. E a Silvana Juárez tá entrando com o overhand, com o seu braço direito por cima do cruzado. Entrou direto, direto de direita da Bianca pra desestabilizar a Argentina. Tenta na joelhada responder. Saiu. Chute alto da Bianca. Vai pra cima, Bibi. Levou agora pra grade. Saiu rapidamente a Silvana Juárez. Ela sabe que esse não é um jogo pra ela, né? Tem que escapar rápido. Vamos entrar daqui a pouco no minuto final. Corner da Bianca pede pra que ela leve a Argentina pra grade. Esse é o objetivo. É um combate até agora muito técnico, né, Marcelo? Você vê que a brasileira, ela domina bem o centro do exágeno. Conseguiu colocar agora bons golpes, mas até agora tá bem equilibrada a luta. Olha no joelhado na altura da Bianca, sentiu a Argentina, hein? E pegou ali a região de a Lisboa da Argentina, golpe baixo. Golpe baixo da Bianca. Recebeu o primeiro aviso. Olha lá, ele parou o tempo pra se recuperar. Agora nesse momento, Marcelo, o árbitro, ele vai conversar com o atleta e vai dar o tempo pra ela se recuperar. Ele ainda não tira ponto, ele simplesmente conversa porque não foi intencional o golfe. Isso, exatamente. Vamos pro combate, faltando um minuto e vinte e seis. Chute baixo ali da brasileira pra começar. Tentou pisão ali a Silvana. Entrou a sequência da Bianca. E entra agora uma sequência de cruzados da Argentina. E sentiu a brasileira, porque pelo menos três ali pegaram. Pegou também esse soco giratório da Argentina. Já tentou três vezes com esse braço direito. E a Argentina já também apresenta alguns cortes no rosto. Tá sentindo, a Argentina tá sentindo sim, Marcelo. A brasileira tá num ótimo momento agora. Ela tá indo pra cima. Minuto final do primeiro round. Olha só, a Bibi tá machucando a Argentina. Joelhada no rosto, joelhada na costela, na linha de cintura. Burcura, procura o clichê do Muay Thai. A Bianca Daimone. Saiu ali a Silvana Juárez. Trinta e quatro segundos pro final do primeiro assalto. É a luta feminina. Pela primeira vez ao vivo na televisão brasileira. A luta feminina de NMA no XFC só aqui na Rede TV. Entrou de novo a joelhada. A brasileira tá começando a controlar melhor a luta, hein? Sim, sim, ela tá controlando melhor a luta. E entrou duas vezes. Sai daí. Nossa senhora, hein? Olha como tá machucada a Argentina. O lado direito, bastante machucado, já tá sangrando. Com o olho inchado a Silvana Juárez. E é o que ela precisa agora é botar pro chão. Se ela botar esse combate pra baixo, é tudo que ela precisa pra ganhar bem o round. Mas, pra mim, já tá bem clara a vitória dela nesse primeiro round, Marcelo. Tá bem a base ali. O giro da Bibi. Fim do assalto. O olho da Silvana Juárez. Vai ter que passar na funilaria, certo? Vai, vai. Não é martelinho de ouro, não. Não. Começa o segundo round. Mais cinco minutos de combate pra você aí em casa se deleitar. Você que é apaixonado pelo MMA está de volta à sua casa, a Rede TV. Bianca tentou cruzar do lado de direita, não entrou. Entrou. Entrou agora. Dois golpes fortíssimos. O overhand da Argentina. A Silvana vai apostando tudo ou nada. Marcelo, ela vai pro tudo ou nada agora. Ela sabe que a visão dela tá prejudicada. E ela vai pro tudo ou nada. Entrou um direto de esquerda. Ficou no automático. No meio do nariz da brasileira. Tá girando no automático o motor da Silvana. Deu pra ver ali que por um instante você conseguiu ver daqui também. A brasileira, ela ficou no automático. Não é bem pra ver que ela vidrou, né? Ela é uma vidrada no olho e voltou de novo. Acho que ela tomou um que vidrou e tomou outro que voltou. Deu uma... Deu uma... Viu passarinho aí a vinhaca da irmã aí. Um direto de esquerda no nariz da brasileira. Quatro minutos. A Juarez, Argentina, ela tá com o olho completamente fechado. Não dá pra ver nada. Ela tá vindo pro tudo ou nada porque ela sabe que cada segundo a mais que passar, ela vai ficar pior. Então ela quer decidir o combate pra brasileira, ela tem que ter paciência, ela tem que ter calma, ela tem que ser inteligente, usar a cabeça, usar a estratégia pra poder levar essa luta um pouco mais pra frente, conseguir continuar colocando os golpes dela e aí sim levar a luta pro terceiro round e aí conseguir mais uma vitória pro Brasil. Vale a vaga pra grande decisão do Grand Prix Feminino dos Pesos Leves. Bianca Daimone. A brasileira vai tentando segurar aí a sua vantagem. A Silvana Juarez vai pro desespero. A Bianca Daimone, ela precisa levantar a guarda esquerda, Marcelo. Toda vez a Silvana Juarez, ela tá colocando o overhand, o braço direito dela por cima. Ela precisa levantar esse braço esquerdo. Toda a sequência de golpes da Argentina, as boas sequências de golpes começaram por ali, pelo overhand, perdão. Verdade. Vai tentando sair na esquiva ali a Silvana Juarez, mas numa raça impressionante, né? Com o olho só praticamente, vai enfrentando a brasileira. A boa raça argentina, né? Que todo mundo já conhece. Sem dúvida. Tentou ali o overhand ali a Silvana. Outro soco giratório ali que quase entra a guarda bem fechada da brasileira. Tentou a resposta na sequência de cruzados. Vai andando pra trás da Argentina. Fugiu agora do chute giratório. O alto da Bibi. De luva rosa brasileira. De novo vai buscando agora o Cristo do Muay Thai, mas na sequência também acabou ficando. Mais um tempo, mais um golpe ilegal. E mais uma vez o Gary Copeland quer conversar com a Bibi. Ela tá um pouco ansiosa, Fernanda. Sem dúvida, tá ansiosa. Vamos ver agora qual que é a atitude. Ih, vai tomar dor, hein? Tirou um pro, não pode. Isso pode complicar a vida da Bianca. Não pegue aquele cabelo. Ok? Ok.